Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O número de mols de ácido sulfúrico em 980 gramas desse composto é de quanto? Bom, para a gente descobrir isso, a gente vai utilizar a massa molar do ácido sulfúrico. O cálculo da massa molar é um cálculo simples, desde que você conheça a molécula que você está trabalhando. Nessa questão, ela falou apenas que é o ácido sulfúrico, mas é uma molécula bem famosa, H2SO4. Dentro da molécula de ácido sulfúrico, a gente tem três elementos químicos diferentes. O H, que é o símbolo químico do hidrogênio, o S é o símbolo químico do enxofre e o O, que é o símbolo químico do oxigênio. Você vai colocar esses três elementos químicos aqui, separados, hidrogênio, enxofre e oxigênio. E você vai até a tabela periódica pegar o valor das massas atômicas desses elementos químicos. Na tabela periódica vai estar escrito massa atômica ou peso atômico. Eu vou colocar aqui uma tabela e você vai dar uma observada. Está aqui, peso atômico é esse valor que aparece embaixo do nome do elemento químico. Para o hidrogênio, o peso atômico é 1. Para o oxigênio, é 15,999, que eu vou arredondar para 16. E para o enxofre é 32. Então, eu tenho esses pesos atômicos aí dos elementos que a gente vai trabalhar. Voltando aqui na nossa questão, você vai colocar 1, 32 e 16 e vai multiplicar essas massas atômicas ou pesos atômicos, tá? Pela quantidade de vezes com que cada um desses elementos, cada um dos átomos desses elementos, aparece dentro da molécula do ácido sulfúrico. O hidrogênio aparece duas vezes, o oxigênio quatro vezes, e o enxofre, que não tem nada na frente dele, aparece apenas uma única vez. Então, você vai multiplicar a massa do hidrogênio por 2, a do enxofre por 1 e a do oxigênio por 4. E aí vai ficar assim. 1 vezes 2 é igual a 2, 32 vezes 1 é igual a 32 e 16 vezes 4 é igual a 64. Se você somar todas essas massas, você encontra a massa molar que você tem para o ácido sulfúrico, que vai ser de 98 gramas por mol. O que significa dizer que a minha massa molar é de 98 gramas por mol? Significa dizer que a gente tem 98 gramas de ácido sulfúrico de H2SO4 para cada 1 mol de H2SO4. Então, essa é a relação que a gente consegue fazer entre a massa e a quantidade de matéria em mol. A questão me deu uma massa de 980 gramas. Você vai colocar a massa de 980 gramas aqui embaixo desses 98 gramas de ácido sulfúrico. E vai relacionar assim. Se com 98 gramas eu tenho mol, com 980 gramas eu tenho quantos mols de ácido sulfúrico? O que a gente está procurando nessa questão? Não é o número de mols de ácido sulfúrico? Aqui, o número de mols. Então, para descobrir o número de mols é só você descobrir quanto que vale x. Você vai pegar o x e vai multiplicar ele por 98. Vai pegar o 980 e multiplicar por 1. Então, vai ser x vezes 98 que é igual a 980 multiplicado por 1. x vezes 98 vai dar 98 vezes x. 980 multiplicado por 1 dá 980. 98 que está multiplicando pelo x passa dividindo do outro lado da equação. Aí você vai ter que x é igual a 980 dividido por 98. Nesse caso, a gente vai fazer essa divisão. 980 dividido por 98 vai ser igual a 10. Já que 98 multiplicado por 10 dá 980. Que o nosso resto é 0 e o 10 é o nosso resultado. Então, a gente sabe que x vale 10 mols de ácido sulfúrico. 10 mols de H2SO4. Bem tranquila essa questão. Basicamente, a gente calculou a massa molar e depois fizemos uma regra de 3 para encontrar o número de mols do ácido sulfúrico. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!